E em Bauru, você vai conhecer agora, tem um deles que tem investido inclusive em tecnologia para melhorar as vendas e também tem ampliado aí as formas de atender o público. Pacotes e mais pacotes de livros prontos para entrega. Essa tem sido a rotina de um sebo que existe em Bauru há dois anos e teve que aprender a trabalhar com as portas fechadas. Por semana, 360 livros saem da loja, especialmente pelas plataformas online. Um sebo assim, diferentão, tem ganhado cada vez mais espaço no cenário editorial. Quando se fala em sebo, se pensa num lugar sujo, empoeirado, desorganizado e a gente aqui tenta mostrar que aqui é exatamente o oposto disso. Você vai encontrar um lugar limpo, eu já tenho clientes que falam ah, eu adorei aqui porque aqui eu não fico espirrando. O sebo quer dizer que é uma loja que vende livros usados. Primeiro, existem algumas origens para o nome. Falavam que antes, quando a gente estava lendo um livro, antigamente, a luz de velas, vela com óleo diesel, você acaba ficando com a mão encebada ou então a própria gordura da mão que acabava encebando os livros. Por isso que tem esse origem, o nome da palavra sebo. E aqui não tem só livros usados, não. Tem novos também. Resultado de parcerias com grandes editoras e fruto de um trabalho que começou em São Paulo com o Tiago e mais três amigos. São jovens de 22 a 36 anos apaixonados por leitura. A gente tem feito delivery aqui na cidade de Bauru. A gente tenta não cobrar porque a gente sabe que é um momento que está difícil para todo mundo. Então a gente tenta primeiro atender o nosso cliente. Então a gente está se virando, a gente posta todo dia as novidades que a gente recebe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. As pessoas veem que a gente tenta ser os olhos do cliente dentro da loja enquanto ele não pode entrar na loja. Então a gente tenta mostrar o nosso acervo, os clientes pedem para reservar ou passam aqui para retirar porque pode fazer o delivery ou a gente entrega na casa do cliente. E olha, esquece aquela ideia de que o sebo precisa ser necessariamente um espaço de garimpo de conhecimento. Pelo contrário, esse formato está cada vez mais se modernizando e também organizado. No momento mais tranquilo da pandemia, por exemplo, é possível chegar aqui, escolher uma boa leitura e até passar horas curtindo conhecimento e um cafezinho. A gente, desde o início, quis que fosse um local de convivência, as pessoas virem aqui porque a gente não acredita que o sebo seja só uma coisa comercial, digamos. A gente gosta de conhecer os clientes, nossos clientes acabam virando nossos amigos. Então a gente tem uma máquina de café ali, a gente acaba servindo um café, toma uma água, bate um papo, fala sobre literatura e também cedia eventos aqui. A gente está um pouco parado nesse quesito por conta da pandemia, mas a gente tenta agregar tudo relacionado à cultura aqui dentro dessa loja. Só nesta unidade são 8 mil livros, muitos baratinhos e outros tão raros que podem chegar a um preço bem salgado. Aqui no acervo a gente tem um dos livros mais caros, esse daqui, que ele é vendido a mais ou menos 2 mil reais. Ele é para um público bem específico, é um livro de games, só que ele é um livro totalmente fora de catálogo. Então assim, ele vai ficar um bom tempo aqui na loja, demora para ser vendido, mas com certeza quem está procurando por ele, a hora que encontrar, paga esse valor e vai pagar feliz, porque é uma raridade. Como as vendas só têm crescido, a modernização do sebo é para o Tiago uma aposta que deu certo e que só tende a ser ampliada. Afinal, o conhecimento continua transformando os leitores. Conhecimento transforma, minha gente, música. Tchau, tchau.